Você com certeza já ouviu falar sobre DevOps Mas devido a produtização desse conceito Há muitos entendimentos diferentes sobre o assunto Então, afinal, o que é DevOps? É sobre isso o nosso papo de hoje Tá afim de saber? Então aguenta aí! Olá, para quem não me conhece, eu sou o Pizani Dark E para a gente começar a falar do nosso tema de hoje Eu vou falar um pouquinho sobre a sua história, tá? De onde veio o DevOps e como tudo isso começou DevOps começou com um grupo de discussão ali Uma equipe de uma empresa chamada Flickers Que queria juntar um pouco mais, aproximar um pouco mais as áreas Eles notaram que a distância entre os times de operação Que mantinham as aplicações de pé E o time de desenvolvimento Dava uma grande latência na entrega dos produtos E isso fazia com que o time to market fosse altíssimo Então esse grupo começou a discutir como seria Juntar um pouco mais, aproximar um pouco mais Essas duas equipes, esses dois times E fazer com que as coisas fossem mais produtivas Mais fluídas, mais rápidas O conceito foi apresentado ao mundo em uma palestra feita pelo mesmo grupo E devido aos seus notáveis resultados As gigantes como o Amazon, o Google, o Microsoft Começaram a ficar de olho nisso E começaram a tentar fazer isso encaixar também Nos produtos que eles já tinham Nos serviços que eles já tinham Então eles começaram a produtizar o conceito E aí nessa corrida, uma coisa bacana que aconteceu Foi que se chegou a uma conclusão Que DevOps tinha quatro pilares Que é pessoas, cultura, processos e tecnologia E como cada uma seguiu um caminho É bem correto aí você dizer que você aplica DevOps Segundo alguém Eu aplico o DevOps segundo o IBM Eu aplico o DevOps segundo a Microsoft Ou então, no meu caso, por exemplo Eu gosto muito de dizer que eu sigo o DevOps segundo o Gartner Porque na minha visão, o Gartner é que estruturou melhor Ele foi um pouquinho agnóstico à tecnologia Às ferramentas E focou nos quatro pilares mesmo Tem mais prática nos quatro pilares Segundo o Gartner Eu vou mostrar para vocês o gráfico do Gartner E entrar no detalhe das principais caixinhas Vamos lá? Esse aqui é o gráfico, segundo o Gartner E observa que aqui o primeiro grande pilar é pessoas Não existe DevOps sem pessoas E aí você pode ver que aqui tem umas caixinhas bem interessantes Como o Job Rotation Que é a questão ali do trabalho ser rotacionado Uma pessoa nunca fica fazendo só aquela mesma coisa sempre Ela tem uma certa variação Para não cair na rotina também Não acabar com a produtividade da pessoa A gente fala também de time Surstack Ou seja, que conhece tudo para entregar um projeto Pelo menos daquela squad, daquele grupo de trabalho E por aí vai Tem bastante coisa aqui no pilar Pessoas, tá? Daria um vídeo aí para cada caixinha praticamente Mas realmente tem coisas aqui extremamente interessantes Como times autônomos Líderes que servem ao time Não que ficam times que servem ao líder Então tem bastante coisa bem interessante aqui É o pilar primário aqui que sustenta tudo Junto com pessoas vem esse pilar cultura Se esse pilar cultura aqui não estiver bem legal Não estiver bem estabelecido Também já era, tá? DevOps não vai acontecer não Aqui a gente tem essa caixinha de cultura da confiança Quando você tem muito controle Muitas barreiras para um time entregar alguma coisa Esse time torna-se menos produtivo Então quando você eleva a confiança e diminui os controles Você aumenta muito a produtividade dos times Então esse aqui é um conceito bem importante do pilar cultura O outro que eu julgo fundamental é esse do Never Done Ele está ligado diretamente ao senso de ownership coletivo Que é aquela questão do time todo se sentir dono do produto O Never Done é para mim ali a nascente do DevOps É aquele sentimento de inconformismo De que nunca está pronto Ou seja, o time foi lá e desenvolveu Está pronto? Não Publicou em homologação? Está pronto? Não Foi homologado? Está pronto? Não Foi publicado em produção? Está pronto? Não Os usuários estão usando e não tem bug Está pronto? Não, não está pronto Porque aí você tem a oportunidade de estar melhorando o produto Através de continuous monitoring Monitorar ali o uso, a experiência do usuário na aplicação E tentar aumentar aí a qualidade do produto Sempre está melhorando Então esse sentimento de que nunca está pronto Junto com o sentimento de ownership coletivo Realmente puxa todo o DevOps É aí que você começa a pensar o que eu posso fazer de melhor Como que eu posso melhorar meu processo de comunicação Aproximar áreas, romper silos Para mim isso aqui é o coração, é o core do DevOps E aí nessa caixinha a gente tem muitas outras coisas muito importantes Por exemplo, a cultura de colaborar Então você constrói artefatos colaborativos Códigos colaborativos Ninguém é 100% dono da verdade Sempre dividido demais as coisas Sempre colaborado Sempre construído junto Então as conquistas e as derrotas aí são do time Nunca individual Aí com esses dois pilares estabelecidos A gente começa a falar um pouquinho de processo E aí no processo para o próprio time sentir confiança A gente tem algumas coisas aqui que dão tranquilidade para todo mundo Como por exemplo o uso de feature flags Que possibilita que você ligue ou desligue o teu código Seria um substituto aí por exemplo para processos de rollback TDD Super importante Chaos Monkey Que isso aqui é para ficar testando toda hora um disaster recovery Se a aplicação fica fora O que acontece, se cai um servidor Como que a aplicação se comporta Então são coisas que vão dando tranquilidade para o time como um todo Tem muitas caixinhas aqui Débito técnico Que é você estabelecer e cuidar dos débitos técnicos Garantir que esses débitos técnicos vão ser sanados Então por aí vai Todas essas caixinhas são fundamentais Mas o que é mais conhecido mesmo São os contínuos aqui Contínuos integration, contínuos testing, contínuos delivery Porque isso aqui foi o que foi produtizado Foi criado aí por exemplo esteiras de CI e CD Que é continuous integration, continuous deployment Onde você tem uma esteira que facilita todo o processo de entrega do produto Depois que foi construído você coloca esse produto numa esteira E ele vai ali até um ambiente de teste Depois até um ambiente de produção Passa por várias validações, segurança, qualidade, etc E depois entra no ambiente produtivo Uma outra caixinha de destaque que é bem conhecida no mercado É a ideia de você trabalhar com o conceito de MVP Com certeza você não sabia que isso era de DevOps Mas veio daí também A ideia de você fazer um produtinho pequeno Com o máximo de valor agregado Mas com o mínimo de funcionalidades As funcionalidades mais importantes primeiro Disponibilizar ali para o usuário E ver como que ele se sai Ver o resultado, ver a aceitação, etc E por fim a gente tem toda a parte tecnológica Que envolve por exemplo o Infraest Code Que é a prática de você transformar a tua infraestrutura em código Colocar isso em container Ou fazer com que os ambientes sejam montados automaticamente Através de um script Que é rodado ali por uma ferramenta tipo Jenkins Certamente você já ouviu falar Entre outras coisas Como por exemplo ferramentas de validação De arquitetura de qualidade de código De cobertura de código E por aí vai Então percebe que quando a gente fala de DevOps A gente não está falando só de uma esteira de CICD Só de uma automação de um processo De entrega por exemplo de um produto Eu acabei de desenvolver E em um step acontece ali o build Os testes todos De qualidade De cobertura de código, etc E depois uma publicação no ambiente Para testes e homologação Não é só isso DevOps vai muito além disso DevOps começa lá com pessoas E vai até a tecnologia Eu diria que a tecnologia É o último step Ajuda pra caramba É muito útil Traz benefícios aí de time to market incríveis Mas não é a única coisa Eu particularmente acredito Que o mais importante no DevOps São aquelas duas caixinhas Que a gente falou na cultura Que é a cultura do Neverdone E a cultura do ownership coletivo Sem isso eu acho que nada mais acontece Tudo acaba sendo uma coisa meio imposta Meio que não tem que ser assim Tem que fazer Mas não é DevOps de verdade Não é aquela coisa que acontece Porque o time está engajado Porque o time está fazendo Num caso como esse A produtividade ela vai até um ponto e para Que é o ponto onde foi colocado para você ali É a tua barreira Foi falado para você Você vai até aqui Você começa nesse ponto E vai até esse ponto aqui Faz sempre assim Então sem a cultura De querer melhorar De querer avançar De querer progredir De querer otimizar os processos A gente para no tempo A gente fica só nessa esteirinha aqui De se é ICD e nada mais Fez sentido? Então clica no joinha Para dar uma força para a gente E se inscreve no nosso canal Com o sininho ativado Para não perder o próximo vídeo Onde a gente vai falar Sobre a diferença entre requisitos funcionais E requisitos não funcionais Um forte abraço E até lá 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 A CIDADE NO BRASIL